Hoje eu vou apresentar para vocês um ventilador. Esse ventilador na minha concepção é um ventilador muito bom e o custo-benefício dele é excelente também. Ele tem 45 centímetros, ele é maior do que os ventiladores de 40 centímetros e menor do que os de 50. Então a Britânia tentou entrar num nicho diferente, já que os ventiladores que mais vendem são os de 40 centímetros. Tem também os de 50 e os de 30. Então eles tentaram aqui colocar em um patamar diferente. Então ele tem 160 watts de potência, a classificação dele é A, apesar de ter uma potência boa, tem um bom custo, um bom benefício de uso de energia com maior capacidade de ventar. Então ele é considerado um ventilador econômico. O modelo dele é o BVT 480 Turbo, da Britânia. As cores são pretas, preta com prata. Os ventiladores, não é necessário montar se usar a chave de fenda. Mas, como eles têm alguns parafusos, e muitas vezes esses parafusos eles vêm frouxos, então eu sempre dou um aperto para poder eles ficarem mais firmes. E isso evita a vibração e o barulho no ventilador. Aí ele também tem uma diferença, ele já vem pré-montado. Então se torna muito mais fácil a montagem dele. Quando ele ser grande, ele é bem pesado. Esse é o pé e esse é o motor. Então sempre que você for montar, a primeira coisa que tem que fazer é encaixar o motor. Porque senão ele vai ficar caindo. No encaixe aqui do pescoço, ele vem solto. Então você vai ter que encaixar aqui. Então para encaixar, você tem que apertar aqui dos dois lados. Aperta com força. E empurra, ele vai encaixar. Aí ele já acertou a posição dele e já encaixou. Aí para mudar, você aperta. Essa parte daqui é muito bonita, é uma parte de alumínio escovado. Que diz que seja um adesivo que imita. O botão também é muito bonito. Agora eu vou encaixar o pé dele. Tanto a hélice como a base, aqui dentro, protegida dentro da caixa da proteção do ventilador. A hélice, a porca e o pé. Essa é a base de deixar ele em pé. Então você, para pôr a base, você vai colocar aqui, o fio que é atrás, nesse buraco. Independente de qual marca ou modelo, Quando você vai instalar, encaixar a base no ventilador, Você sempre coloca essa parte da frente, assim, primeiro. Você encaixa a parte da frente. Porque geralmente, se você encaixar a parte de trás, você não consegue encaixar a parte da frente. Você encaixa a parte da frente e aí você vai apertando a parte de trás. Quando ele der esse estrelinho, Aqui encaixou, tá certinho. Onde eu falo sobre a vibração e os parafusos é esse aqui. Nesse aqui, no caso, ele tem buraco para vir três parafusos, mas ele só vem em dois. Economizaram um parafusos aqui. E muitos modelos vêm com quatro parafusos. Então é bom você dar uma apertada aqui, ó. Para evitar de vibração, ou até mesmo deles soltarem depois. Com o tempo. Vamos instalar a grade traseira. A grade traseira sempre tem esse lugar aqui, que é onde você segura quando você vai procurar carregar o ventilador, né. É muito importante isso aqui, porque esses ventiladores são pesados. E se você segurar ele por aqui, por exemplo, para carregar, ele pode quebrar aqui no pescoço. E quando você segura por aqui, você equilibra a frequência dele e não tem como ele quebrar. Então, sempre usar para mudar o ventilador de lugar. Encaixei aqui, apertei para baixo, encaixei esse, encaixei esse aqui, aí vou encaixar o último. Aparentemente, ele não encaixou, mas ele soltou. Vamos fazer esse lado. Encaixou, agora é o último. Ele é um pouco difícil de encaixar. Tem que apertar com bastante força para encaixar. Mas ele ficou bem encaixado. Agora eu vou colocar a hélice. Esse eixo aqui, ele tem um pequeno chanfrado aqui, né. Na porta, no eixo. Então, na hélice também tem, ó. Tem uma partinha cortadinha aqui. Então, essas partes você tem que encaixar certinho, senão ele não... Porque é difícil de você encaixar a hélice. Então, ó, como ele está para cima aqui, ó. Aí eu vou virar para cima igual. Ó, ó, para cima e para cima. Aí eu vou encaixar. Deu certinho, deu certinho. Se você colocar ele virado ao contrário, ele não passa aqui nessa parte. Ele fica enganchado ali no ponto. Aqui ele já ficou certo. Vou colocar aqui a trava, né. A trava, ela sempre... O ventilador, ele gira no sentido horário. E a travinha, para apertar, ela vai ser colocada, girada no sentido anti-horário. Que é aqui. O ventilador vira de assim. E a travinha, a... Você vai virar, virar aqui. Tá? Aí, ele já apertou. E quando você for tirar a hélice para limpar o ventilador, aí sim, você vai segurar a hélice. E vai rodar o parafuso, a porta aqui, no sentido horário. Aí, ele sobe. Então, para apertar, no sentido anti-horário. Abrir o sentido horário. E fechar o sentido anti-horário. Já está quase pronto. Aí, esse ventilador, eu queria mostrar, ele é bem firme. O plástico dele. Não é um plástico ressecado, portanto, não... Ele não quebra fácil. Muitos ventiladores que tem o plástico ressecado, ele quebra esse aqui, ó. Talvez, tanto... Às vezes, já chega... Até muitos deles já chegam na sua casa, quando você compra, quebrado. E esse aqui, ele não tem esse problema. Ele é um plástico firme. É... Mas ele tem... Ele não é ressecado. Igual muitos. E a parte de trás também, ó. Então, ele tem muita qualidade. Ele é um ventilador bem grande, viu? Ele chega a ser maior do que o Arnold, né? Que o Arnold é o top, né? Ele é top, mas ele é bem caro. Então... Esse aqui, ele é maior do que o Arnold. Então... E aí É... Então, aqui eu acho aqui... E aí E aí Ele tem uns 70 mais ou menos de altura e a grade aqui tem uns 45 centímetros de diâmetro Eu vou ligar ele aqui para testar a velocidade Geralmente ele se liga na velocidade 3, mas eu vou ligar na velocidade 1 Na velocidade 1 ele venta muito e não é barulhento Como o vento quando passa é direto na câmera ele faz um pouco de barulho Mas é normal, mas pode ver que quando ele vira de lado ele não é barulhento Quando ele estiver aqui você copou o barulho dele Aí esse é o barulho normal O baróis O baróis ele venta demais Eu acho que na maioria das vezes você só usa no barulho Na velocidade 1 Então se você estiver em um ambiente grande Para for a velocidade 3 ou a velocidade 3 Para for na velocidade 3 Como ele está no colchão Ele faz tanta força que ele é capaz de virar para trás Para for em um ambiente Vou puxar uma flor daqui Aqui ele empurra ele mesmo para trás Para empurrar na caixa Para mim, ele está aprovado, eu não sei qual é a geralidade, mas eu vi, quando você vai comprar um produto, o ideal é que você veja o que as pessoas estão falando desse produto, então procure nas lojas as recomendações das pessoas, geralmente tem embaixo as avaliações, então produto bem avaliado não tem como dar errado, você vai, é uma compra certa, esse produto é um produto bem avaliado, ele tem nota 4,5 e de 0 a 5 né, então além de ser muito bonito e barato também, esse ventilador é um dos melhores custos benefícios que tem, esse aqui eu paguei R$ 130,00, sendo que se você for comprar um ventilador desse tamanho de outras marcas, essas marcas mais famosas, pode chegar até R$ 300,00 o preço, ou até mais, até R$ 350,00 o ventilador, então esse aqui pelo preço, ele supri muito bem uma marca mais famosa e é muito econômico, você paga bem mais barato, não gasta muita força e você tem a opção de usar ele sempre no número 1, que é mais econômico também e que já vai circular o ar suficientemente. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, eu peço a todos que se o vídeo ajudou e gostaram do vídeo, para que se inscreva no canal, faça um comentário e também deixe seu joinha, isso é muito importante para fortalecer o canal. Então desde já eu agradeço, muito obrigado. E aí